Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e como prometido né, já tá aqui, o bichão já tá aguardando aqui ó, então o nosso foguete aqui de extração, os trajes já estão todos carregados, eu voltei a produzir oxigênio aqui porque tinha dado uma parada e agora o foguete tá produzindo a própria eletricidade aí por enquanto, eu trouxe aqui uma certa quantidade aqui de barrotones né, que tava lá no outro asteroide, aqui tem 98, aqui tem 91 e aqui tem 100kg de barrotone, certo? Estresse aqui tá em 60% mas o problema é deles né, tudo preparado, tem aqui 293kg de oxigênio, deu uma abastecida na água, eu trouxe materiais né, então eu trouxe aqui o que deu pra trazer, eu trouxe 19 toneladas 20 toneladas de aço, 20 toneladas de cobre e 10 toneladas de plástico, certo? Que era o que tinha, mas acho que 10 toneladas deve ser o suficiente, bora, vamos ver como é que tá a situação dessa bagaça aqui, vamos botar pra funcionar esse negócio, deixa eu primeiro selecionar os duplicantes aqui que vão descer né, no caso sou eu, o Joey, o Gabriel, tem que descer todo mundo? Não né, só precisa descer 3, não é isso? Pode descer o João também, vai, eu não lembro porque que eu coloquei todo mundo pra descer, porque eu coloquei tantos módulos, pronto, desce os dois João, aí vamos lá, vamos enviar primeiro eu Hum, tá, frio, bem frio a superfície, onde é que a gente pode brincar aqui ó, a altura do foguete tem que ser no mínimo 35 né, então aqui já vai ser o suficiente provavelmente, então se eu pousar aqui, o ideal seria no canto né, deixa eu ver quanto tem de espaço aqui Ah, tá dando 43, daqui até cima tá dando 43, se a gente pegar outra ponta, dá mais ainda, preciso de um espaço aqui, mas vamos pousar aqui então a gente põe o foguete aqui, aí desenvolve o restante, esse planeta aqui ele é relativamente, esse asteroide, ele é relativamente grande tá, ele não é tão pequeno assim não então vamos lá, vamos, com calma, vai descer com o traje já no esquema né, tudo certinho, vamos começar a enviar aqui um por um então vai eu, vai o Joey, tem que tomar cuidado pra não, vai o Joey, vai o Gabriel, não tô dando pausa não tá, porque a pausa faz o faz dar ruim aí ó, o envio, ó o Joey não desceu, certo, Gabriel, João, galera não tá descendo não, tão ignorando aqui as descidas deixa eu já desmontar aqui, ó, desceu só mais um só, o Joey não desceu, as três tentativas o Joey não desceu, certo, aí o Gabriel desceu sem traje saco, tem que abrir aqui ó complicado, viu gente, não é fácil não, vou falar pra vocês que entra o update, sai o update, mas tem certas coisas que não mudam, é que ele consegue respirar, tá é, já dá pra construir não né, não dá, vamos enviar o próximo não desceu o Joey, ó, não desceu mano vamos ver se agora desce, não desceu de novo Gabriel vai morrer mano, soltar a pausa, é, agora desceu João, vem pra cá, João tá, desceu de traje pelo menos esse cidadão aí né, tá ali no respirar lá, já vai pegar pulmão de limo né não tem pulmão de limo aqui? Ah, tá gelado, por isso que não tem, não tem ó, tá congelado e agora dá pra fazer? Não dá ainda descer mais um que eu mandei descer e não desceu de novo né isso aqui tá uma porra mesmo, viu mano é, já falei pra vocês mano, tem que lançar logo a próxima DLC ou então o One 2 não tem como, parece que a cada update vai ficando pior o negócio cadê o cara mano? Desce maldito desceu? não desceu tá ignorando mano tá, então vai o João, vamos ver se o João vai João Clash no caso né, o Lourenço não quer vir não deixa eu olhar como é que tá lá dentro ah, agora apareceu ô, o João não queria descer mesmo não ok, pousou, perfeito desmonta aqui pra nós calma Gabriel, tudo vai dar certo deixa eu já ir abrindo aqui um material aqui pra poder fazer as escadas né talvez isso aqui vai derreter hein pode ser nessa altura aqui, acho até melhor, viu acho até melhor, já escava logo tudo aqui e aqui também vai descer esse limo aqui, provavelmente já vai virar talvez a água não deixe, mas provavelmente vai virar terra minha escadinha aqui de rocha máfica até aqui né bom, vai ter que subir até lá, não tem jeito tem que ligar, fazer os painéis solares ainda né tem um monte de coisa ainda pra ser feita pra gente dar start aqui na coisa tá incomodado com a luz, por isso que ele não tá conseguindo dormir trouxe vidro? acho que eu tenho vidro aqui já vamos ver se dá pra pousar já pera aí, você sai daí mano tá maluco? vai ser torrado aí, cancela tudo você sai daí também, vem pra cá esse aqui eu tenho que colocar pra pousar de novo pousa aí, a altura da escada ficou boa vamos ver se vai virar, virou, virou terra, terra mas eu acho que areia não vai virar não vai se queimar aí mano pronto, perfeito aí volta todos os materiais que é disponível trouxe 70 toneladas de rocha ígnea não é muito, mas aqui tem bastante material de construção subir até aqui e aqui nós vamos começar a brincadeira porque eu já vou puxar aqui uma uma sequência aqui de painéis solares agora eu posso acelerar o jogo de novo tá liberado uma sequência aqui de painéis solares sai droga sabia que eu tinha esquecido alguma coisa esqueci o vidro manda o vidro pra mim muda aqui limpar né 200 quilos e manda pra cá droga eu tenho vidro aqui? nem sei mano o que eu tenho de vidro aqui devo ter, eu tenho que ter né na verdade né legal, eu tenho 5 toneladas por que parou minha produção de vidro? acho que eu desliguei mesmo é aqui ó minha produção de vidro ai, caiu sal aqui em cima por isso que parou não, mas tá ligada pô ah tá areia né eu escavei mais areia no mapa agora eu tô com 40 toneladas de areia tá vendo esses buracos aqui que eu tô fazendo aqui aqui ó tinha areia aqui tem mais areia pra pegar aqui desmonta aqui desmonta aqui eu tô pegando todas essas areias aí aqui ó aqui era tudo areia ó também já peguei tudo mas vamos voltar lá vem comigo todo mundo receiram deixa eu já fazer a parte de receber o material lá porque aí fica mais fácil né eu tenho que fazer uma cápsula ficou tá certo vamos fazer aqui já o recebimento do material bloco de malha vai ter que ser de nióbio mesmo puxar daqui dessa linha reta aqui ó até aqui construção inacessível tá tô com problema energético lá dentro né peraí deixa eu parar de produzir oxigênio só por enquanto correndo de fome ah não enche o saco não é de fome o que parada é aqui ó por que que tá mostrando construção inacessível peraí tira aqui constrói de faixa aí tá dando construção inacessível eles não tão conseguindo oxe já chegou um tiro aqui já e é vidro vocês tão vendo que as escadas tão separadas essas escadas tão separadas eu não coloquei tripulação não não coloquei é peraí bom eles conseguem sair não tá dizendo que não conseguem módulo inalcançável mano que desgraça tá acontecendo aqui agora né já começamos bem o episódio já vem pra cá deixa eu ligar de volta isso aqui ligar de volta isso aqui eles simplesmente só não querem sair pior que já caiu um monte de vidro pra cá eu vou eu vou dar um save aqui vou dar um reload porque eu acho que mano não é possível isso aqui peraí tô voltando agora nesse momento só foi dar reload ó é brincadeira gente não tá embaçado tá embaçado não tá fácil não vocês acham que é implicância minha pegar esse caminho aqui que eu quero chegar até os outros pacotes vaziar aqui eles conseguem passar é o ideal é que eu abra por aqui né vaziar vaziar eles conseguem subir aqui consegue olha até onde caiu o carro lá do outro lado aí aqui é o seguinte pra descer aqui tirar dois de altura aqui tirar tudo isso aqui e não para de cair pacote tira tudo isso aqui tem que subir na escadinha aqui não tem jeito já dá pra construir uns painéis solar aqui aí já chegaram lá em cima cabo de alta potência já puxa pra cá já será que é melhor tá economizado e depois gastar o material que vem pra... não peraí eu tenho eu tenho cobre eu tenho cobre tá maluco trouxe basicamente pra isso pra construir essas tranqueiras aí até aqui eu fiz o chão aqui mas esse chão aqui é pra receber o material né caso eu precise trazer pra cá mas aqui o que importa achou o painel solar só 200kg só fazer aqui um recebimento aqui de material o mais importante é o farol né mas o abridor de pacote também tem seu valor vou fazer um aqui um aqui não vou precisar de tudo isso não porque aqui eu não vou mandar muita coisa pra cá vou mandar embora né na verdade muita coisa e aí não vai ficar aqui vai ficar mais pra cima a parte de retirada do material fazendo isso aqui acho que eles não alcançam aqui ó e pior que o plug da bateria fica exatamente do lado que eles não alcançam não tem como construir tá vendo? é isso aí gente é o que tem pra hoje fazer a escada aqui do outro lado morrendo de fome é... bom agora eles já vão jogar no abridor de pacote lá as coisas né não preciso mais colocar pra pra esvaziar a armazenagem deixa eu botar isso aqui pra trilho transportador joga tudo pra cá pra trás fica disponível aqui ó ou pra frente pra trás vou parar de mandar vidro deve ser o suficiente já daqui a pouco eu fico sem ainda não virou oxigênio ali né o celular tá amarelo tá pronto resolvido fazer aquela água que eu tinha já não tenho mais beleza acho que eu já voltei a produzir provavelmente isolante né porque eu tô vendo ali que o caniço tá nascendo devemos ter isolantes aqui ó é a receita toda hora trava por falta de caniço cada dois ciclos então a gente consegue produzir 100kg de caniço mas o negócio não é aqui o negócio é lá ficou inacessível aqui beleza agora tem o farol de descida né não preciso mais me preocupar esperar eles pegarem os pacotes vamos ver é ele mandou abrir ali em cima que beleza que bugada bonita vamos ver o que vai acontecer agora eu fiquei curioso pera aí que agora mano como é que o jogo me dá duas ações pro mesmo item vamos ver o que vai acontecer ó ele tá carregando o pacote ali e esse aqui tá abrindo o pacote vamos ver sumiu da mão dele o pacote então na mão dele tem que ter vidro vamos ver não tem nada na mão dele legal deletou aí sim né vamos ver o que vai acontecer aqui ó ele vai jogar o pacote aqui jogou mas não existe pacote e simplesmente deletou o vidro porque aqui ele também não ficou é que ó eu vou falar pra vocês viu aí tá vendo tá deletando todos ó pera aí mano caceta o jogo não tá ajudando nós não tá tá ligado não tá não tá ajudando não deixa eu cancelar o esvaziamento vai para para deixa ele levar o negócio embora ou pronto aí deixa eles entregar o vidro lá aqui ó glitches is my glitches bom já tem uma tonelada de vidro já dá pra brincar tem que guardar um pouquinho pros trajes né 5kg por trajes tá bom 145 fora o que eu ainda vou pegar daqui ó tá vamos acelerar de novo chega de loucura vamos começar essa descida né vou fazer de escada mesmo a descida que é mais garantido né a descida isso aqui sai fora certo vamos pegar a visão de tudo que a gente tem disponível inclusive ferruja tinha ferruja aqui eu nem sabia ferruja é bom pra fazer cloro né tem vulcão de ouro aqui eu não lembro não não tem vulcão de ouro onde está o vulcão de ouro se eu mal pergunte ah não não tem vulcão de ouro eu só dei o azar mesmo é isso só dei o azar tá bom mas aí não posso reclamar aí é chance tem chance de acontecer ó já achei aqui já o geija de lama fria que tá entupido por enquanto mas também tá dormente painéis já sendo construídos a gente podia já fazer aqui um pra dar uma torrada no hidrogênio né aproveitaria essa área aqui de baixo aqui ó acho que aqui tá bom porque eu não tenho espaço lá dentro pra produzir energia mas aqui eu faria com uma bateria não tem problema se aquecer não com os quatro assim mete uma bateria aqui no meio é melhor que seja de nióbio né que aí demora mais pra ter problema com temperatura acabou automatizado liga tudo liga tudo e traz o hidrogênio pra cá por essa saída aqui dessa forma e lá fora lá dentro a gente pula o hidrogênio que ele já tá no esquema aqui ó tá vendo não tá chegando nem hidrogênio aqui ó agora com os painéis solares já vai dar uma ajudinha né cada um tá produzindo aí 200 watts já ajuda já quero ver se nesse episódio a gente consegue ter a visualização completa do asteroide você tá dizendo que eu tenho mais uma tonelada e meia de vidro eu gasto não tem problema não certinho a bateria já vai tá ligada já vai tá tudo no esquema quanto mais eu demoro pra produzir energia aqui pior vai ficando a situação né porque aí não tem energia pra sair com os trajes lá de dentro acho que eu posso parar o resfriador por enquanto lá dentro o resfriador deve tá me zoando lá vamos dar uma parada nele uma paradinha nele beleza aí tá puxando agora um pouquinho de hidrogênio tem hidrogênio esperando pra ser gasto lá fora quanto eu tenho de oxigênio na cápsula pouco deixa eu estourar isso aqui vamos ver lá fora tem que primeiro estabilizar a energia né vai parar quando chegar em 30% em 10% liga de volta acho que lá dentro já vai começar a puxar mais aí boa porque tá vendo os trajes já tava tudo sem oxigênio aí nice aí hidrogênio bom é isso aos pouquinhos vai estabilizando tá ficando sem oxigênio pros trajes e aí já já eu ligo de novo a fabricação de oxigênio aqui dentro da cápsula porque ela deve tá meio zoada né estabilizar chegar e estabilizar é complexo até mesmo porque eu optei por não fazer as turbinas né eu optei por não fazer turbina dentro da turbina eu digo sistema com turbinas né ó mas já estabilizou já tá aí ó já estabilizou é disso que eu tô falando então lá fora agora combinando com esse aqui ó olha lá já tá até parado aqui ó esses aqui só vão funcionar se precisar realmente e aí conforme vai fazendo os painéis solares vamos acelerar aqui ó construção pode acelerar tudo e aí com isso já fica já de boa porque aqui nós estamos aqui com 200 ó então é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 pelo menos 3, eita incapacitado não ah Frank aí dentro não mano como é que eu vou tirar você daí desmonta aqui eles tão ficando incapacitado aqui dentro mas não é tiro não tem como ser tiro o tiro não pega aqui caiu 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 lá embaixo pega o menino cadê meu amigo ele caiu lá no aí alguém vai pegar quanto tempo de vida um minuto corre pegou não vai me largar ele hein isso leva pra casa tá salvo tá safe tá embaçado hein essa curvinha aqui direto tá acontecendo isso e não para de chegar pacote aqui hein o negócio tá bonito ó a temperatura eu preciso regular essa temperatura aqui eu vou trocar esses dois porque eles já estão muito quentes ó avisar que eles podem ir até dois mil e dois mil quatrocentos e setenta e seis que não tem problema eles podem ir até dois mil quatrocentos e setenta e seis que eles não tem temperatura de sobreaquecimento fechar aqui de volta vixi eu levei todo meu plástico né preciso fazer mais plástico aqui mas aqui é outra história o negócio é lá bateria cheia esses aqui ficam parados agora certinho e aí a gente fica livre agora pra poder voltar a trabalhar tá estabilizado novamente esses vidros aqui que vai vir aqui eu faço mais painéis solares e é isso deixa eu já aproveitar e já colocar pra abrir por aqui olha o tanto de etanol aqui ó transforma isso aí em energia também desmonta aqui desmonta aí eu acho engraçado esses negócios aqui esses minigames aqui que tem no jogo desde quando o jogo lançou existe esses minigames aqui pra mas não adianta mano porque você pode escolher tipo as as ruínas lá do Minecraft tem lá as plaquinhas de pressão pra você pisar as alavancas pra você puxar mas você pode simplesmente ignorar e destruir tudo né sair destruindo e já acabou remove isso aqui e aqui nós vamos continuar descida com escadas de rocha ígnea uma diferencinha aqui de temperatura boa né é tá bem gelado o asteroide no geral acho que eu já posso ligar o resfriador aquático de novo lá dentro pra falar a verdade pelo visto nem precisou desligar né eu só me desesperei mesmo que eu preciso manter a temperatura interna aqui né aí ó tá bom sim tá bom bom agora de vidro mesmo é só mais esses três olha que legal uma semente mutada aqui ó de trigo das neves na verdade duas né duas mutações aqui ó dá até pra fazer a bancada aqui pra analisar essas duas sementes pronto liberei os pacotes os últimos dois e eles já retomaram já o trabalho base deles deixa eu descer aqui até o fundo será que ele ele tem núcleo congelado eu não vi deixa eu ver aqui não tem né por que que eu tô indo olhar aqui se eu tenho que olhar se dá pra olhar pelo ciclo aqui né é pequenos pedergulhos e amigo congelado tem um duplicante aqui ó já tem aqui alguma coisa o que que é se for um vulcão já abre na verdade se for qualquer coisa já abre né é um gênese de dióxido de carbono putz menos isso né qualquer coisa menos isso ah é verdade aqui tem o bioma de floresta né pegar os pip de volta e o que mais e o radioativo eu acho que ele não tem núcleo de magma tá eu acho que o núcleo dele eu acho que é radioativo quem é que a gente vai botar pra sentar aqui pode ser eu eu sou diferenciado isso aí vamos ver concluir o que que eu ganhei menos ar tá bom e chorei ô 93 94 Gabriel tá com 94% de estresse e eu 71 ó já tem pip mutado já tem que tomar cuidado com o feijão brocoso porque a semente dele é igual o trigo das neves né ele estraga se não tomar cuidado já tá aqui o outro geyser salmoura fria vamos lá vamos construir os últimos painéis solares que der pra construir dois quatro seis deu quase certinho tem que chegar até o fundo desse episódio na verdade eu queria mesmo era abrir ele inteiro acho que dá acho que dá só fazer uns cortezinhos aqui que dá bom água não vai ser problema né vocês já perceberam isso que água não teremos problema nenhum com água nesse asteroide a produção de oxigênio e seja lá o que for mais acho que eu vou trocar esse módulo aqui por uma bateria vou trocar esse módulo por uma bateria quatro módulos é o suficiente não precisa conectar de cima né só de baixo né só de baixo olha como a energia tá enchendo rápido mais um bioma de floresta e continua descida aí chegamos no bioma da selva desce mais um pouquinho deixa eu ver aqui bom aparentemente tudo ok aqui eles já construíram tudo aqui em cima já tenho acesso a toda essa parte aqui eu posso vir em linha reta por aqui ó pra já acessar esses dois cabras aqui de uma vez é por aqui eu não vou conseguir passar se eu não der uma dedada aqui ó pra dar uma dedada aqui tem que ter um bloco aqui o jogo já começa trolando a gente já porque é obrigatório ter um bloco aqui senão eles não abrem essa porta cabra aqui e vem até aqui ó o bioma radioativo já ia ó porque não tem nada de radioatividade praticamente né aí vamos lá eu vou abrir lá e vou passar por aqui ó linha reta até aqui dá um caminho pra eles chegar aqui eu vou abrir ainda depois que eu meter o dedo na viola aqui e aqui eu tenho que fazer umas escadas pra passar aqui eles passam aqui eu tenho que fazer a escada aqui ele passa aqui eu tenho que fazer a escada e aí eu consigo liberar toda essa área pra essas águas começarem a ser solta aí deixa soltar depois você filtra ih rapaz ó o que que tem aqui ah que delícia agora ficou bom agora ficou bom deixa eu só conferir um negócio aqui chuva de meteoro de ouro e chuva de meteoro de ferro ah entendi só que foi chuva de meteoro de regolito aqui no caso né misturado com amálgama de ouro muito bom aí que aconteceu acabei de perder todo esse vidro sufocando peraí pô tá sem oxigênio aqui por quê eita eu desliguei a produção né de oxigênio calma 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 que tem oxigênio aqui deu tudo certo né eu parei de produzir oxigênio aqui ainda falei que precisava ligar de volta e não liguei né calma que vai dar tudo certo agora nós temos um problemaço né isso aqui é um problemaço mano ai ai vamos lá colocar um chão nisso aqui então eles vão consertar mas eles vão gastar vidro pra isso né porque tá é interessante aqui do ué por que que ele quebrou e a temperatura dele continua em vinte ué mudou como é que eles quebraram e e não subiu a temperatura deles é só os dois primeiro tem previsão de chuva de meteoro aqui a chuva de meteoro né aqui não tem é isso mesmo só os dois mesmo só os dois iniciais que tem chuva de meteoro ah aqui também ó no da topeira também tem ó meteoro de ferro meteoro de regolito meteoro de gelo pior que sabe o que que é é que eu vou ter que gastar um tempo aqui que eu não tava pretendendo gastar aqui pra tá vendo a falta que faz o painel solar ó desligou vou pensar aqui em alguma coisa vou ter que fazer mais uma fiada mais ou menos aqui ó vou trabalhar com o sistema de comportas aqui não sei se vai rolar vamos ver quantas eu preciso aqui pra fechar tudo o certo era eu puxar lá pra cima né porque aí sobra toda essa área aqui pra eu poder trabalhar mais o sistema de comportas bom eu posso mandar aço de lá pra cá vamos trabalhar com comportas porque aí isso aqui é pra tomar a pancada não tá consumindo ali ó não tá mostrando consumindo isso aí tá me atrapalhando pra caramba nas bases bom aço não é problema aço eu posso mandar pra cá só tem que tomar cuidado ali com é material pra caramba tá pra fazer um sistema desse aqui ah Marcelo mas tem um tiro pra parar os asteroides não não vai rolar com o tiro é aqui ó nem mostra quanto que gastou bom tem que puxar até o final né e aí aqui né vamos ter pra eles poderem trabalhar em pé né fazer nessa altura aqui ó aí agora tá mostrando consumindo essa realmente me pegou desprevenido acho que se eu não resfriar esses painéis aqui acho que eles não vão consertar eu acho eles só tão consertando os que os que ficou meio bichado é a gente vai ter que fazer isso aqui mano não vai ter jeito não porque eu preciso dessa energia aqui pra eu ignorar né essa energia é só eu deixar fechado aqui em cima mesmo com as portas tudo isso aqui tem que ter um cabo de automação pode ser de cobre não tem problema e tudo isso aqui tem que ter energia aqui pode ser de cobre também não vai ter cobre se sente vai né óbvio mesmo ó não pegou no último aqui ó confesso pra você ah tá porque é o outro de energia ai meu filho ai gasta gasta aqui até aqui tem que dar uns tiros pra cá tem que chegar um material aqui mas a prioridade é aqui em cima pior que agora o traje a jato ajudaria né mas por um curto período depois ele já começaria a me atrapalhar tem um pouco de gelo vou fazer o seguinte ó pegar umas placas de fundo aqui e passar aqui de ponta a ponta mas vai funcionar aí eu derreto um gelo aqui em cima como é que ele onde ele derreter não dá pra pôr a placa né tem que construir um outro bloquinho ele realmente não tá mostrando o consumo de aço quanto eu vou consumir talvez porque a construção esteja inacessível ainda mas eu acho que não é não é óbvio o núcleo aqui parece ser congelado mesmo óbvio já tem um ninho de abeta aqui ó sabem como é que funciona né um ninho de abeta por sala ela vai cuspir no abeta aí infinitamente desde que a temperatura esteja abaixo de zero a temperatura ficou acima de zero já era tem que mandar mais vidro pra cá e caramba o hidrogênio voltou e congelou tudo aqui eita eita olha que calhada tá beleza depois eu volto aqui por enquanto deixa eu ver o que aconteceu aqui eu preciso de vidro né eu tenho vidro agora disponível tem que ter pela quantidade de areia que eu 700 quilos de vidro nossa quebrou tudo aqui vou ter que fazer um arrumo a minha base essa do asteróidezinho secundário ela me pegou desprevenida essa chuva de meteoro me pegou de calça curta realmente eu não esperava por essa deixa eu ver se consigo resfriar esses painéis solares aumentar prioridade aqui diminuir essa aqui só tem isso aqui pra fazer né então não tem muito que fugir não comida tem água tem só não tem paciência né mas o resto tem tudo aqui eu tenho que colocar aqui pra construir aqui pra mim rapidinho só um alavanquinha de sinal aqui só pra eu deixar manter isso aqui aberto senão meus pacotes vão pirulitar pelo mapa inteiro ai meu filho constrói a alavanquinha ai por favor pode abrir tá zoando que agora ela só abre com energia mesmo não abre nem devagar mais abriu só porque eu reclamei ela demora 40 segundos pra abrir quando tá energizada quando tá desenergizada acho que ela demora acho que 2 minutos 2 minutos é bastante coisa é um quinto do ciclo se eu consigo já começar a resfriar isso aqui deixa eu só ver como é que vai funcionar se eu colocar uma placa de condução de gelo tipo aqui ó no meio do terceiro vamos ver o que vai acontecer eu sei que ela vai virar água e e não vai dar tempo de ir pros lados quer dizer ela vai ir pouco pros lados porque muito dela vai ser perdido mano eles estão consertando ele tá voltando pra 20 graus tá abrindo ainda ainda não terminou não tá tendo troca de temperatura com a placa e o painel isso é bem estranho mano isso é muito estranho e se eu colocar pra consertar todos os painéis então vai voltar pra 20 graus ah você tá de sacanagem peraí ele não tá nem entregando o material ih não tá nem entregando roubado gente não faz sentido isso aqui não faz sentido nenhum o painel solar não tá trocando temperatura com a placa de condução bom galera depois dessa vou até finalizar esse episódio a gente se vê no próximo valeu eu vou esperar eles terminar de construir toda a tampa aqui né que a gente vai precisar desenvolver eu não vou ter recurso aqui no momento eu não vou ter apesar que tem bastante lá no asteroide principal e chega muito rápido aqui né pra gente fazer toda a área aqui de eu preciso fazer o sinal né a antena com o sinal pra dar o sinal aqui de desligar e ligar eu não sei como é que tá funcionando acho que elas elas não tão mais se prejudicando o sinal uma da outra né mas tudo bem no próximo episódio a gente vê a gente se vê lá mano roubado demais isso aqui voltou pra 20 graus ai valeu falou e aí Se inscreva no canal.